gravação. Então, a partir de agora, a gente está gravando nossa aula sobre origem dos animais e filos basais, tá? Então, vamos lá, vamos torcer para que funcione. Então, nós vimos aí, lá na aula da manhã, tá? Os princípios básicos de funcionamento do organismo, dos animais, né? Vimos lá a questão da simetria das cavidades corporais, demos uma olhada no basiquinho aí do desenvolvimento embrionário, tá? E agora, a gente vai ver um pouquinho da origem e também vamos já começar com o estudo dos filos que estão na base da filogenia animal, que são porífera e quinidária. Tá? Abri aqui, mas ainda está chovendo. Bom, então vamos lá, gente. Falando aí de origem dos animais, né? A gente recorre àquela imagem do récchio, né? Que eu coloquei para vocês, de manhã também, tá? E essa imagem, ela é uma das maiores evidências, então, né? De que todos os animais descendem aí de um mesmo ancestral comum, embora que a gente esteja falando só de vertebrados, né? Mas como a gente viu pela manhã, todos os animais, incluindo os invertebrados, eles compartilham aí várias características de desenvolvimento e a gente pode seguramente dizer que todos eles são iguais aí até o estágio de blasto, tá? Então, Boa noite, professor. Boa noite. Acho que está sem som. Certo. Pelo menos não estou ouvindo o que o senhor está falando. Tá. Alguém mais não está ouvindo? Ah, aqui está normal. Deve ter travado. É, para mim também, está normal. Deve ter dado uma travada. Bom, vamos lá, então. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre como se deu essa origem a partir de um único ancestral em comum, né? E como houve a diversificação dos animais aí durante a história evolutiva deles, tá? Porém, né? Antes da gente falar da origem dos animais, a gente tem que colocar todo esse cenário da origem dos animais em contexto, tá? E como a gente faz isso, né? Pra saber como surgiram os animais, nós precisamos saber como se deu a origem e a evolução da vida na Terra, né? E pra saber como a gente tem aí a origem da evolução da vida na Terra, a gente precisa saber como a própria Terra se formou, tá? Então, os eventos que resultaram aí no surgimento e no desenvolvimento da Terra até chegar como ela é hoje, né? Também influenciaram, né? Causaram e influenciaram a origem da vida no planeta, tá? Então, conforme a gente já viu nas outras aulas passadas, né? No ocidente, né? Na nossa sociedade ocidental, que é a nossa base social aqui do Brasil, antigamente, né? Nos períodos pré-evolutivos, a conta, né? Da origem dos animais da Terra, né? Da origem de tudo, todos os elementos da natureza, era, né? Feita pela narrativa do Gênesis da Bíblia judaico-cristã, né? E, se vocês não sabiam, é... Teve um cara que teve paciência de chegar e contar, né? Ele pegou lá a Bíblia e somou as idades das narrativas, né? Que eles botam umas genealogias, assim, fulano, filho de cicrano, né? Então, o cara pegou todas aquelas idades que eram expostas nas genealogias e somou tudo, né? Ele fez o cálculo lá e ele chegou à conclusão, tá? Obviamente, foi um sacerdote, né? Da igreja que fez esse cálculo. Não me lembro... Não lembro direito o nome do sujeito. Mas ele chegou à conclusão de que o planeta havia sido criado em um sábado, né? Acho que dia 24 de outubro, de 4.000 e alguma coisa antes de Cristo. Ou seja, totalizando aí a idade da Terra, ela teria por volta de 6.000 anos de idade, segundo a narrativa do Gênesis. E todo mundo, inclusive o Lineu, né? Nas épocas pré-evolutivas e no Ocidente, né? Se você fosse aí para outros lugares, principalmente em sociedades não cristãs, Então, se você fosse lá para os impérios islâmicos, para a Índia, para a China, aí a coisa já mudaria totalmente de figura. Então, porque as culturas eram diferentes. Mas no Ocidente, na Europa, né? Lá de onde saiu a ciência ocidental tradicional, né? A contagem era de que a Terra tinha 6.000 anos. Bom, mas, segundo todos os dados que a gente tem hoje, né? Essa narrativa, ela não se mostrou verdadeira. 6.000 anos é muito pouco, segundo as estimativas. E, então, os dados colhidos pela ciência da geologia nos dizem que o nosso planeta, ele foi formado ao mesmo tempo de todo o restante do Sistema Solar, né? Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Então, a gente conta a idade da Terra na casa dos bilhões de anos. Ah, professor, como é que a gente sabe isso? Existem ferramentas muito precisas, né? Para medir a idade de rochas daqui da Terra, né? E dados mais valiosos ainda vêm de rochas fora da Terra, né? Principalmente meteoritos, que são, né? Literalmente, restos da formação do Sistema Solar e que não sofreram processos de modificação graças à dinâmica das superfícies dos planetas, né? Então, se você consegue datar um meteorito, você tem, assim, muita precisão, né? Na obtenção das idades e aí, quando você tira a média das datações de meteoritos e também de rochas muito antigas da superfície dos planetas, você obtém essa contagem aqui de 4,6 bilhões de anos. O que a gente chama de datação absoluta, que é feita aí pela contagem das proporções de elementos radioativos, né? E aí, isso é algo do núcleo duro, né? Da física nuclear. Cada elemento radioativo, ele tem um período chamado de meia-vida, né? Alguns têm meia-vida de alguns décimos, de algumas frações de segundo. Outros têm meia-vida de milhões ou bilhões de anos. Então, sabendo, isso é uma constante para cada elemento, sabendo as proporções de elementos, dá para a gente calcular exatamente a idade daquela amostra que você está analisando, tá? Então, essa idade, ela gira aí em torno dos 4,6 bilhões de anos. E como é que se deu essa formação do planeta, né? Então, o sistema solar, ele foi formado provavelmente a partir de matéria ejetada pela explosão de uma outra estrela pré-existente, né? Que a gente chama de supernova, essas estrelas que explodem, né? Então, essas explosões, elas ejetam material para outras regiões do espaço, tá? E aí, quando esse material, ele tem uma quantidade de massa suficiente, né? Ele pode dar origem a novas estrelas, tá? Alguém já aprendeu em algum lugar, pode ter sido na escola ou, por curiosidade, o que é uma estrela? Eu só vejo aqueles vídeos de astronomia, assim, solto. Mas, o que é, de fato, eu sei que é combustão constante de hidrogênio e hélio. Quase isso. Não é uma combustão porque não vai ter a reação química comum, né? Com oxigênio. Ela é uma fusão, é uma reação nuclear, né? Por isso que consegue acontecer no vácuo do espaço, tá? E essa reação nuclear, né? Ela precisa de uma grande quantidade de matéria. Por isso que algumas nuvens de material de explosão de supernovas originam novas estrelas e outras não, tá? E aí, foi o que aconteceu com o sistema solar, né? O sistema solar, ele tinha massa o suficiente para iniciar um processo de fusão nuclear e esse processo deu origem ao Sol, né? O Sol é um reator nuclear natural gigantesco que funde hidrogênio e forma L. E aí, ele libera a quantidade imensa de energia no processo, tá? Só que essa formação do Sol, ela não consumiu toda a matéria daquela nuvem que formou o sistema solar e sobraram ainda, né, gases e partículas sólidas circundando esse Sol recém formado, tá? E aí, como toda partícula de matéria, esses gases e essas partículas sólidas elas possuem atração gravitacional, né? Então, quanto maiores as partículas, maiores as massas de gás mais atração gravitacional elas têm, tá? Então, elas atraíam, né, mais gás e mais partículas num processo chamado de acreção, tá? E, então, isso fazia, né, esses amontoados de partículas ou gás crescerem, tá? E aí, esses amontoados acabavam atingindo tamanhos aí bem grandes, tá? E aí, o que aconteceu? Quando um amontoado desse chega a um tamanho crítico, né, ele começa a sofrer um aumento de temperatura, tá? Devido tanto à força do impacto de outras partículas, tá? Quanto à própria compressão gerada pela força da gravidade e pela desintegração de elementos radioativos que ainda existem ali naquelas partículas, naqueles gases, tá? E aí, esse amontoado de partículas, principalmente de partículas sólidas, tá? Vai atingir uma temperatura tão alta que vai entrar em fusão, vai derreter, né? E como essas partículas são rochas, né, elas são misturas de vários minerais, né, misturas heterogêneas de vários minerais, quando elas chegam, né, elas derretem, chegam no estado líquido, elas vão se organizar como qualquer mistura heterogênea, né? Vão se organizar em fases por densidade. Então, os minerais mais densos, eles vão afundar, né? Vão ficar mais próximos ao centro de gravidade e os outros minerais menos densos vão flutuar sobre os mais densos, tá? E isso forma a característica estrutura em camadas, né, dos planetas. Então, esse processo se chama de diferenciação planetária. E foi assim que a Terra, juntamente com todos os outros planetas do Sistema Solar, se formou, tá? Então, Vênus, né, Mercúrio, Marte, que são planetas rochosos, sofreram processos extremamente parecidos, tá? Os outros planetas, por serem planetas gasosos, sofreram processos um pouquinho diferentes, ok? E, então, né, formaram-se assim os oito planetas do Sistema Solar, tá? Só que a Terra, né, ela é um pouquinho diferente do que o que seria previsto, né? Então, assim, quem estuda aí a formação de planetas, né, ciências planetárias, tem um cálculo que se faz, né, para previsão de características de formação de planetas no Sistema Solar, tá? E aí, de acordo com a distância do Sol, você teria algumas características previstas. Então, todos os planetas, eles atendem a essas previsões, menos a Terra. Então, ó, você vai lá, Mercúrio, era para ser assim, 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 né? E aí, ele é direitinho do jeito que estava previsto, tem velocidade, composição química, tudo direitinho, tá? Mas a Terra, ela foge desse padrão de previsões, tá? E por que que ela foge desse padrão de previsões? Porque se estima que um evento fora do corriqueiro, fora do normal, aconteceu com a Terra e não aconteceu com os outros planetas. Esse evento foi um impacto com um corpo de grande tamanho, tá? Se estima que esse corpo impactante era mais ou menos do tamanho de Marte, né? E Marte tem metade do tamanho da Terra. Então, houve uma colisão muito forte, tá? E aí, as duas massas dos dois corpos foram fundidas, além de ejetar material, né? Para fora da Terra, esse material ficando em órbita, ele também sofreu um processo de acreção e diferenciação, formando a Lua, né? Formando o nosso satélite natural, tá? Por isso, por exemplo, que a Terra é considerada como o único planeta que... O planeta rochoso que possui satélite natural, tá? Porque isso não é previsto, segundo aquelas equações de ciências planetárias, para a origem dos planetas rochosos do Sistema Solar. Não era para ter um satélite rochoso. Mas tem, graças a esse evento... Então, o caso dos outros planetas não interessam mesmo no estrutura da Terra? Não, eles têm essa estrutura aqui da Terra em camadas. Eles só não têm a mesma composição química, né? Então, a crosta da Terra e o interior da Terra, eles têm uma composição diferente dos outros planetas rochosos, tá? E eles não têm satélites naturais. Até Marte, disse que Marte tem dois satélites, Phobos e Demos, mas esses satélites não são, né? Eles não sofreram um processo de diferenciação. Eles são simplesmente dois asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte, tá? Então, o único planeta que tem um satélite diferenciado é a Terra, ok? Ok. Então, disso aí decorre que tanto a atmosfera original da Terra quanto a crosta original da Terra, elas não são... Elas desapareceram, né? A crosta e a atmosfera atuais não são idênticas às originais, tá? Então, a crosta foi derretida novamente, né? E houve a fusão dos dois corpos e a atmosfera original foi vaporizada para o espaço. Então, a crosta que nós temos e a atmosfera são secundárias, tá? E aí, essas mudanças, né? Na composição química da Terra, quando o planeta voltou a esfriar, elas tiveram efeito, né? Então, assim, a atmosfera, ela passou a conter uma grande quantidade de vapor de água, certo? Se vocês não sabem, muitas rochas contém água aprisionada ali dentro, né? É dissolvida entre os minerais. E quando essas rochas derretem, essa água, ela é liberada na forma de vapor. Então, tinha muito vapor de água, tá? E também, né? Várias outras substâncias químicas, tá? Vários outros gases. E a composição dessa atmosfera da Terra primitiva, ela era quase que completamente diferente da composição da atmosfera de hoje. Ainda tinha muito nitrogênio, né? Assim como hoje. Mas tinha muito mais dióxido de carbono, né? Tinha gases como metano, amônia, tá? Se estima também que tinha uma grande quantidade de gases de enxofre de origem vulcânica, tá? E não havia nenhum oxigênio, tá? Então, quando o planeta foi resfriando, a gente teve a condensação desse vapor de água, né? Então, ele se tornou líquido. Foi a época que foi batizada da época das super tempestades, né? Que todo aquele vapor que estava armazenado na atmosfera condensou e começou a se depositar como água líquida, né? Nas partes mais baixas, já que a superfície da Terra não era uniforme, né? Você tinha formas de relevo mais altas e mais baixas. E aí, essas partes mais baixas começaram a acumular água líquida. Então, estes locais que acumulavam água líquida, né? E durante ainda essa época das super tempestades, né? Eles eram, então, os locais ideais que levariam as reações químicas que fariam surgir a vida, tá? Então, assim, essa atmosfera era muito reativa quimicamente, né? E você tinha ainda um calor muito grande, uma entrada de energia muito grande, devido aos raios, tá? Então, esses processos geoquímicos, né? As tempestades também carreavam muitos minerais da crosta que acabavam se depositando na água, tá? Então, isso levou à formação de reações químicas dentro desses corpos d'água e que levou ao surgimento de substâncias químicas complexas, tá? Que não poderiam surgir em um ambiente rico em oxigênio, como é a atmosfera de hoje. Então, esses corpos d'água repletos de moléculas complexas, né? Ficaram conhecidas aí carinhosamente como sopa primordial, né? Porque era uma água que estava, então, repleta de moléculas orgânicas, né? Como o corpo d'água poluído de hoje, né? É uma análise meio lamentável, mas é compreensível, tá? Porque os corpos d'água poluídos, eles são exatamente isso, né? São corpos d'água que estão saturados de matéria orgânica, tá? Travou aí, gente? Aqui está chovendo, tá? A internet sempre varia quando chove. Bom, então, né, esse processo, então, ele ocasionou o que a gente chama de evolução química, né? Onde algumas moléculas eram mais capazes de continuar existindo, né? De acordo com essas condições ambientais, eram mais capazes que as outras, né? E, então, eram selecionadas. E, no final, né, quatro tipos básicos de moléculas predominaram nesses locais, né? E, quando elas começaram a interagir umas com as outras, elas originaram os sistemas fisico-químicos que seriam os primeiros seres vivos, tá? Essas moléculas seriam, então, aminoácidos, açúcares, lipídios e nucleotídeos, né? Ácidos nucleicos. Alguns, já é demonstrado que formam-se espontaneamente nessas condições quimicamente reativas, similares à atmosfera primitiva, como, né, os aminoácidos e os açúcares, né? Outros se formam absorvidos em minerais, como os lipídios, e alguns, né, se estima que tenham sido transportados, né? Eles se formam no espaço cósmico, e se estima que eles tenham sido transportados aí para a Terra no interior de corpos, né, de meteoritos que tenham caído, né? E aí eles foram parar nos oceanos primitivos, como é o caso dos nucleotídeos, tá? Então, a interação entre essas moléculas originou, primeiramente, o que a gente chama de mundo do RNA, onde a gente teria, então, o nucleotídeo, né, o ácido nucleico RNA, fazendo o papel de armazenador e executor de informações em um sistema fechado por uma membrana de lipídio, né? Então, isso não seria uma célula similar às células de hoje, né? A gente chamaria isso de ribócito, tá? Então, isso seria o que os cientistas chamam de hipótese do mundo do RNA, tá? Só que esse mundo do RNA, ele não existiu por muito tempo, pelo fato aí do RNA ser extremamente instável, né? Então, algumas mutações, né, introduziram as proteínas, né, e modificaram o RNA para a forma de DNA. E, então, surge aí o sistema DNA proteína, né, que é o alicerce do funcionamento da bioquímica celular até hoje. Então, com o surgimento do sistema DNA proteína, a gente tem, então, o surgimento de um organismo que teria todas as características compartilhadas por todos os seres vivos, tá? E, ao mesmo tempo, não teria nenhuma característica evoluída numa linhagem própria, o que seria, então, o ancestral comum de todos os seres vivos, tá? Que uma corruptela, que é uma sigla originada da língua inglesa, é o LUCA, né? Que é uma abreviação de Last Universal Common Ancestor, tá? O último ancestral comum universal. O LUCA é considerado o ponto de partida, então, daquilo que nós chamamos de evolução biológica, tá? Então, a partir do LUCA, se formam, aí, todos os grupos de seres vivos, tá? Os primeiros seres vivos, né, e os mais parecidos com o LUCA, que é hipotético, né, foram as bactérias, tá? Então, durante mais da metade da história da vida do planeta, só existiram bactérias, tá? E elas se diversificaram altamente, ok? A gente tem vários grupos hoje, né, e elas são os organismos dominantes do planeta até hoje, tá? O nosso planeta, ele não funciona, toda dinâmica planetária, ela não funciona sem bactérias, né? Se a gente acabar com todas as bactérias, a gente acaba com a própria vida, ok? E ficou assim durante muito tempo, tá? Então, o fóssil mais antigo que a gente tem notícia é um fóssil de bactéria que é datado de 3,8 bilhões de anos atrás, tá? E os fósseis não bacterianos mais antigos datam de 1,8 bilhões de anos atrás, tá? Então, se a gente for contar, são 2 bilhões de anos, no mínimo, em que só existiram bactérias no nosso planeta. E isso é mais da metade da história de toda a vida, já que a vida surgiu mais ou menos há 4 bilhões de anos. Ok? Bom, então, houve esse surgimento e diversificação das bactérias, tá? E elas viveram muito bem durante esses 2 bilhões de anos, em que elas, né, mais ou menos 2 bilhões de anos, em que elas reinaram sozinhas no planeta, tá? Só que tinha um problema, né? Inicialmente, essas bactérias, elas consumiam a matéria orgânica que estava dissolvida nos oceanos, né? Então, como os oceanos estavam saturados de matéria orgânica, né? Não era problema. Elas conseguiam obter a sua energia a partir dessa matéria orgânica dissolvida nos oceanos. Então, era muito fácil se alimentar. Bastava absorver essa matéria orgânica que está beleza, tá? Só que, durante 2 bilhões de anos de consumo, né, de matéria orgânica, matéria orgânica essa que foi gerada pelas reações químicas complexas lá do início da história do planeta, né, Vocês vão imaginar que essa matéria orgânica era um recurso natural não renovável, né? Então, essa matéria orgânica dissolvida, livre, ela era consumida a uma taxa maior do que ela conseguia ser reposta, tá? Então, depois de 2 bilhões de anos de farra bacteriana, o alimento começou a faltar, né? Porque a matéria orgânica começou a faltar, ela foi consumida e não foi reposta, né? Então, começou a ter crise alimentar no mundo, tá? E aí, isso forçou, né? Criou uma pressão evolutiva muito grande para o surgimento de outras formas de obtenção de energia, tá? Então, se estima que 3 formas principais, né, de obtenção de energia surgiram nessa época, né? E estão presentes até hoje. Então, se começa a faltar matéria orgânica, né? Você precisa obter matéria orgânica de algum lugar. Então, algumas células, algumas bactérias, obtinham essa matéria orgânica do corpo do coleguinha do lado, né? Então, bactérias começaram a consumir outras bactérias para, né, obter matéria orgânica, obter energia para continuar funcionando. E é o início daquilo que a gente chama de predação, certo? Já outros tipos de bactérias, né? Principalmente aquelas que não tinham capacidade aí de consumir inteiramente outros indivíduos, né? Então, elas adotaram uma outra tática, né? Então, ao invés de consumir inteiramente outra bactéria...